Voltei e hoje eu tenho que admitir que eu tô com um pouquinho de medo. Eu vou fazer pela primeira vez um mod no Game Boy Advance SP. Pra quem não sabe, um mod talvez pode ser traduzido como tunar. Se você cresceu nos anos 90 ou nasceu antes disso, você lembra a época que a galera tunava carros. Ainda se tuna carros? Tenho certeza que ainda sim, deve ter um movimento disso. Mas o que eu não esperava é que eu fosse chegar nos 30 anos quase e querer tunar os meus Game Boys da minha infância. Pra falar bem a verdade, não é a primeira vez que eu tô tentando fazer isso. Há dois ou três anos atrás eu descobri que era possível trocar o casco dos Game Boys. E eu tentei duas vezes e falhei as duas vezes. As duas vezes eu fiz pequenos danos nas telas e eles simplesmente pararam de funcionar. Naquela época não tinha vídeo no YouTube, não tinha tanto recurso pra eu aprender a fazer. Agora, passaram alguns anos, surgiram alguns canais no YouTube como por exemplo o Macho Nacho Productions com o Tito. Ele é ótimo, pra mim é o mais profissional apresentando. Mas tem também o canal The Retro Future, que é um menino, não esqueci o nome dele, mas ele é bem jovem, deve ser mais novo que eu. Ele é da Inglaterra. E claro, também não podia deixar de fora dessa lista o Macho, que talvez seja um dos principais YouTubers modders. Ele tem uma lista de vídeos muito legal com experiências que ele faz abrindo esses jogos. É muito educativo, apesar da qualidade da gravação não ser das melhores, que nem os outros dois que eu mencionei antes, que é incrível. O Macho, com certeza, é um dos YouTubers que mais entendem e sabem do que tá falando. Diferente de mim, tudo que eu tô falando aqui pra vocês é o que eu tô vendo dos gringos e não sei nem se eu consigo fazer. Se você é novo aqui no meu canal, já se inscreve aí, deixa o like. Eu vou te explicar mais ou menos como que eu faço as coisas. Eu não tenho nenhum roteiro, não planejo muito. Eu sei que essa é a minha missão. Eu tenho que trocar o casco dele. Liguei aqui a câmera, eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Não com pressa, mas também não quero ter muito material nas câmeras. E vou torcer pra funcionar. Se parece que eu sei o que eu tô falando, é porque a mágica da edição fez isso parecer. Porque, na verdade, eu tô toda hora olhando no computador, olhando pra vídeos, pra ter referência do que deve ser feito. De qualquer forma, eu vou tentar ser o mais instrutivo possível. Vou tentar pontuar cada passo e fazer observações se tiver algo que eu acho que deva ser observado, né? Que deve ser pontuado. Então, esse game boy vai ser minha cobaia. Tem vários updates que eu quero fazer nele, como uma entrada pra fone de ouvido, talvez fone de ouvido Bluetooth. Carregador wireless, quero mudar o tipo de entrada de carregador pra USB-C. Só que hoje o que eu vou fazer é trocar esse casco por um casco transparente, novo, sem arranhões. E também os botões. Os botões eu ainda não decidi se eu vou colocar preto ou vermelho. Na verdade, isso vai ser decidido no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. É arroba victoriamini. Coloquei hoje um dos meus stories pra quem me segue votar. Se eu devo colocar botões vermelhos ou pretos. Pelo jeito, quem vai ganhar a votação são os botões vermelhos e vai virar um Game Boy SP inspirado no Castlevania. Basicamente, pra você fazer essa troca, tudo que você precisa é um Game Boy, que a placa mãe dele esteja funcionando. Com uma bateria, é claro. É sempre legal testar ele antes. Já deixa carregado. Eu comprei num AliExpress e chegou super rápido em menos de um mês. Essa capinha transparente e essa tela LCD. Comprei as duas juntas. Porque essa capa transparente, ela já vem com cortes dentro dela pra caber exatamente essa nova tela LCD. Aqui embaixo na descrição tem um link pra comprar exatamente esse kit que eu comprei. E eles tem também vários outros tipos de kit pra outros tipos de Game Boy, como Game Boy Color, Game Boy Preto e Branco, do Classic. E tá sempre sendo coisa nova. Esse mundo do mod parece que tá crescendo bem nesses últimos anos. Vamos começar. Fiz um vídeo recentemente sobre esse kit de ferramentas. Ele é muito, muito bom. Eu recomendo. Também comprei ele na China, do AliExpress. Vou deixar o link pra comprar ele aqui embaixo também. Eu nem lembrava, mas pelo jeito eu tô usando uma bateria de Nintendo DS. Não tenho certeza se é a original. Eu acho que não. Não tô vendo o logo da Nintendo, lugar nenhum. Agora a gente continua tirando esses quatro parafusos. E tem também um parafuso aqui e outro aqui. Vamos lá. Apesar desse kit de ferramenta ser ótimo e até tem a chavinha específica, dois desses parafusos não estavam abrindo com essa chavinha. Então foi bem legal que o pacote já vem com essas duas, porque elas encaixam perfeitamente nos parafusos. Acabaram de me ajudar um bocado. Agora que a gente tirou todos os parafusos aqui de trás e a bateria, a gente pode tirar essa parte de trás que expõe a placa-mãe. Um detalhe bem interessante de observar, vou tirar aqui um instante. Aqui onde eu removi a bateria, você consegue ver esse papelzinho? Ele serve pra mostrar se entrou água no aparelho. Ele não tá danificado de nenhuma forma, então parece que não entrou água no aparelho. Mesma coisa aqui na placa-mãe, a gente tem esse mesmo papelzinho pra mostrar que o aparelho não foi danificado com água. Porém, eu consigo ver aqui, olha, que ele tá bem sujo, tem bastante poeira aqui, eu vou ter que dar uma limpada nele. Mas vamos continuar aqui removendo a placa-mãe. O próximo passo é tirar esses três parafusos Philips que estão prendendo a placa. Depois de remover esses três parafusos que estão segurando a placa-mãe, você ainda não pode removê-la completamente. Tira ela só num ângulo de 45 graus. Tá vendo? Bem ali embaixo tem uma parte laranja. Aquele dali é o cabo que conecta com a tela que tá na parte superior. Esse cabo tá preso naquela parte branca que tá logo embaixo. Eu tenho que levantar duas partezinhas dela pra soltar. Esse daqui é o cabo da tela que tá vindo, ele tava aqui dentro dessa parte. Você tem que abaixar esses dois pininhos antes de remover o cabo. Não tenta forçar, nem puxar ele com força que você pode estragar. Você precisa desse contato bem feito. Assim que você soltar a placa-mãe, você pode remover aqui todos os botões e as borrachas. O Game Boy Advance SP, ele tem esse efeito quando você abre. Essa parte do eixo dele tem um aparato aqui nas pontas que faz ele segurar e travar aqui em certos pontos. O kit que eu comprei não veio com hinges. Então eu tenho que continuar desmontando pra pegar essa partezinha aqui pra passar pra nova. Se o seu kit veio com hinges, pode já pular pra próxima parte. Se não, vamos começar removendo essas borrachinhas dos cantos. Agora que eu expus esses cinco parafusos, eu vou remover eles. Eles usam aquela chavinha especial da Nintendo. É, bem melhor. Esse daqui é o tamanho perfeito. Tirar esses parafusos vai permitir que a gente tire essa parte, revelando a parte de trás aqui da tela. Dá pra ver aqui o cabo que tá passando. Ele faz um loop aqui dentro e sai aqui desse outro lado. Pra gente conseguir tirar o cabo, a gente ainda tem que remover esse um parafuso que tá aqui atrás. Agora, com cuidado, eu vou passar. Pronto. Tirei. E a telinha original tá aqui livre. Ela, inclusive, tá até funcionando. Eu vou guardar ela com cuidado. Nosso próximo passo agora é tirar os eixos. É só empurrar essa parte que tá aqui na lateral pra fora. Então pronto, eu já tirei aqui mais o início dele. Empurra até ouvir esse tec. Aí você abre. Com o objeto mais fino e com cuidado, insere ele de dentro pra fora e remove cada um dos hinges. E pronto. Agora tá 100% desmontado. Enquanto estava aqui na parte final, caiu a caixinha de som. Que é normal, ela fica solta mesmo. Ela é super fácil de trocar também, se precisar trocar. Agora que a placa-mãe tá toda liberada, vou colocá-la aqui em cima de uma toalha. Eu tenho aqui um pouco de álcool isopropílico, que é muito útil pra limpar vários eletrônicos. Essa garrafa eu já tenho há alguns anos. É sempre bom pra tirar gordura, esse tipo de coisa de equipamento eletrônico, porque ele evapora bem rápido. Ele não tá muito sujo, mas em alguns lugarzinhos, como aqui, aqui... Bom, acho que a placa-mãe tá limpa. Não tenho muita coragem de limpar ainda mais que isso. Agora a gente vai começar a trabalhar com a nossa capinha nova. Primeiro passo é eu colocar o eixo, que eu tirei do original, aqui dentro desse. Com a tampa fechada, você posiciona ele, mas fica atento, porque só tem um sentido que ele entra. Se você olhar ali dentro, você consegue enxergar que tem barreiras. Então insere ele pela metade, não força muito, abre. E agora a gente vai entrar com o resto. Vamos ver se já tá funcionando. Perfeito. Agora que o casco tá pronto, vamos partir pra tela. Se você comprou o mesmo kit que eu, provavelmente ele veio com esse adesivo de isolamento desse metal. É o primeiro passo. Vamos começar aplicando ele. Depois de aplicar esse adesivo de proteção, a gente pode pegar essa parte. Pra isso a gente posiciona ele aqui assim. E eu vou virar essa partezinha e encaixar aqui. Puh, encaixou. Eles enviam também um pedacinho de fita dupla face pra segurar essa fita aqui na tela. E eu não percebi na hora da gravação, mas esse fio vermelho no canto esquerdo, ele não precisa tá aí. Tira ele com cuidado que ele pode ser usado em instantes. Agora a gente tira essa proteção que tá aqui na frente. E posiciona ela aqui dentro dessa forma. Com o cabo indo aqui pro eixo. Veio também com uma espuma espaçadora, mas segundo o vídeo que eu tô assistindo, não é necessário. Eu não vou usar porque eu acho que vai ficar mais bonito sempre. Essa é uma parte que precisa de muita delicadeza e cuidado. Pega essa fita, você precisa fazer um looping, uma voltinha com ela. Então com muito cuidado e com calma, faz esse movimento. Depois insere a ponta dessa fita pelo vão, de onde você tirou a outra tela mais cedo. Tem uma peça que veio com um novo casco que você encaixa ela na parte de trás do eixo. E depois você consegue fixar ela e assim também fixar a fita que você acabou de fazer o looping pra ficar ali no eixo com mais segurança. Depois disso você já pode parafusar a parte superior do Game Boy. Parece que pelo menos cair ela não cai mais. Eu não vou parafusar tudo agora porque se deu algo de errado eu vou ter que talvez desparafusar tudo. Pelo menos mais dois parafusos, vai. Tá acabando, tá parecendo promissor até agora. Eu cometi alguns errinhos, mas eu acho que não danifiquei nada. Agora é uma das partes que eu mais estou com medo também. Tudo eu estou com medo, mas agora eu tenho que fazer uma solda. Eu nunca fiz uma solda na minha vida, eu vou fazer a primeira. Pronto, agora eu vou colar com bastante fita mesmo porque eu preciso de precisão. Vamos lá, é... aqui só. Fiz uma gotinha, perfeito. Essa parte apesar de recomendada, ela é opcional. Uh! Feita a minha primeira solda. Essa parte agora eu não consegui filmar muito bem, mas é o processo reverso de quando a gente desconectou a placa-mãe da fita da tela anteriormente. E se você optou por soldar aquele cabinho vermelho de antes, agora é hora de soldar a outra ponta dele no ponto Q12B. Lembrando que essa última parte da solda não é obrigatória, ela é só se você quiser dimerizar a intensidade da luz da tela. Depois disso você pode colocar os novos botões, cada um em seu lugar, as borrachas respectivas de cada um dos botões, reencaixar a placa-mãe, e reparafusar aqueles três parafusos que a gente tirou no início do processo. E pronto, basicamente eu terminei. Nossa, será que vai funcionar, cara? Eu tô muito curioso. Agora é só parafusar esses últimos. São esses quatro aqui nessas laterais. Tem também esse dentro do compartimento da bateria e outro na entrada do cartucho. Agora falta só colocar a bateria no lugar, fechar a tampinha. Bom, agora é hora da verdade. Será que ele vai ligar? Será que eu quebrei? Será que tá funcionando? Tenho que apertar aqui ainda um pouquinho, que eu tô sentindo que tá meio frouxo. Olha a qualidade dessa tela. E funcionou a solda, tá dimerizado. Ah, moleque, dá para desligar. Uau. Deixa eu pôr aqui um jogo. Demorou um pouquinho mais do que eu imaginava, porque foi o meu primeiro mod. Mas foi mais fácil também do que eu imaginava. Eu tava um pouquinho preocupado. Nunca tinha feito uma solda antes na minha vida. Tinha um pontinho de solda para fazer aqui. Comprei a maquininha de solda só para esse ponto. Claro que no futuro eu vou usar ela mais vezes, agora que eu já fiz pela primeira vez. Mas olha só que qualidade linda. Consegui dimerizar. Quer dizer que a minha solda funcionou. A qualidade dessa tela LCD é impressionante. Eu também tentei fazer essa combinação de cores remeter ao Castlevania. O A e o B são cinza. Assim como aqui em cima também é cinza. E esse botão lateral. A cruz, né? O D-pad em formato de cruz é vermelho, porque remete ao jogo Castlevania. Nunca vi um Game Boy com essa qualidade que eu tô vendo agora. Eu tô muito feliz com o resultado. Tô animado para tentar mais vezes. Agora que ele tá pronto, eu queria falar algumas das vantagens e desvantagens de ter esse mod. A primeira vantagem, eu acho que ele é fácil de instalar. Se você é iniciante, eu sou iniciante. É a primeira vez que eu tô fazendo. Foi um pouquinho difícil. Eu demorei entre duas e três horas. Fiz uma pausa no meio. Mas não foi nada muito difícil. Você tem que ter cuidado, delicadeza. Eu, como já tentei uma vez, alguns anos atrás, e quebrei, eu falhei. E dessa vez, eu cheguei com muito mais cuidado do que da outra vez, que eu achei que eu já estava tomando cuidado. A qualidade da tela é impressionante. Eu nunca imaginei que o Game Boy pudesse ter essa qualidade. Eu tô muito animado para jogar os Ruggles Retro com essa nova qualidade. A qualidade do casco é muito boa. Tem uma textura legal. O plástico é injetado com a cor que você quer. Ele não é pintado, o que faz muita, muita diferença. E vamos para as desvantagens. A bateria dura muito menos. Eu acho que é a única desvantagem que tem. Além disso, para admerizar, tem que fazer uma solda. Eu não consideraria isso uma desvantagem, mas se você não tem equipamento de solda e nunca fez, isso pode ser um perigo. Eu nunca tinha feito e consegui. Foi a minha primeira solda. E deu tudo certo. Tô muito animado para começar a fechar os jogos da minha adolescência nesse console moderno com um corpo antigo que eu acabei de construir. E eu adorei essa referência ao Castlevania que eu fiz com os botões. E é isso. Você acha que as vantagens superam as desvantagens? Eu acho que sim. Você já fez algo semelhante? Conta para mim que eu estou super curioso. Muito obrigado por acompanhar até o final. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like, considera se inscrever e clica em um desses dois vídeos que o YouTube está recomendando especialmente para você. Valeu e até mais.